Amém, graças a Deus, estamos aqui para fazer a oração da Sexta-feira Santa, nesse dia 30 de março de 2018. Amém, oremos ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Cristo ressuscitado da morte vencedor, por tua vida e teu amor, revelaste a nós a face do Senhor, por tua Páscoa, ó céus, a terra uniste, e o encontro com o amor de Deus a todos nós permaneceste. Por ti ressuscitado, os filhos da luz renasceram para a vida eterna, e abre-se para os crentes em tua palavra as portas do reino dos céus. De ti recebemos a vida que possuímos em plenitude, pois nossa morte foi redimida pela tua ressurreição. em nossas vidas ressurrei e se ilumina agora, e se ilumina agora, hoje e sempre. Volta a nós, ó nossa Páscoa, teu semblante, redimido, e permita que, através de escutarmos a tua boa nova, sejamos renovados em alegria e amor por atitudes de ressurreição, e alcançaremos graças, paz, saúde e felicidade. para contigo nós revestimos de amor e mortalidade, e com Deus e Jesus a vida eterna. Aproveitamos este momento para celebrar também a tua glória, a tua paixão e a abertura do céu a todos nós, crentes em tua palavra de esperança e amor. A ti inevitável doçura é a nossa vida eterna, o teu poder e o teu amor, reine entre nós agora e para todo o sempre. Que a tua palavra seja a alegria de todos, e que em reunião e com fé renovada celebram Jesus ressuscitado em glória e o teu nome. Obrigado, Jesus, por me amar mais do que eu mereço. Obrigado, Jesus, por acreditar em mim. Obrigado, Jesus, por me dar a salvação. Obrigado, Jesus, por teu sangue derramado na cruz. Assim nós cremos. Amém e amém que o Senhor possa abençoar a todas as famílias. Amém que ouvir essa oração da Sexta-feira Santa. Amém que o Senhor é contigo e com tua família. Amém e amém, Jesus.